Vamos falar aqui de um pessoal cuja situação não melhora nunca. Pelo contrário, tá aí na pior possível, que é a família Bolsonaro. Tem um pessoal na esquerda que tá aí falando, é gente infiltrada, saiba disso. Gente com muito seguidor, falando que, olha, tem um acordão pra salvar o Bolsonaro, pra ter a amnistia do Bolsonaro. Aí aproveitaram aí, quando saiu esse caso aí do Alexandre de Moraes, essa farsa aí da Folha e do Glenn Greenwald, pra falar que, olha, tá vendo, eu tava avisando que tava tendo um acordão. Ó, se tivesse acordão, você acha que o Bolsonaro ia atacar o Alexandre assim? Que o bolsonarismo ia pegar o Alexandre e usar ele pra Cristo aí e crucificá-lo? Não ia mesmo. Atacaram o Alexandre de Moraes, no dia seguinte, a coisa murchou, mas murchou 100%. Quase todos os juristas do Brasil, exceto os bolsominions raiz, defenderam o Alexandre de Moraes e falaram que não tinha nada de legal em absolutamente nada do que foi publicado. A Folha foi lá e publicou uma nova matéria. Essa matéria deixou em pânico a família Bolsonaro, que mostra que o Alexandre de Moraes já pegou provas contra o Eduardo Bolsonaro. Olha, a gente fica aqui cobrando investigação e tudo, e a investigação tá sendo feita. Durante a eleição, logo depois do segundo turno, um argentino bem amigo do Eduardo Bolsonaro fez uma live com mais de 400 mil brasileiros assistindo simultaneamente. Por que brasileiros? Porque a live foi divulgada pelo Eduardo, pelo Carlos, pelo Jair Bolsonaro, enfim, pelo gabinete do ódio. E nessa live ele dizia que a eleição foi fraudada e que as urnas eletrônicas foram fraudadas. O cara é amigo do Eduardo Bolsonaro há mais de 10 anos. Mostra ali mensagens de que o Alexandre de Moraes conseguiu... Conseguiu. Ninguém tinha, pelo menos na época da eleição, o alcance que eu tinha no Twitter. Eu mesmo colocava a foto e falava pros plantonistas, marquem o Alexandre aqui. Aí tinha mais de 2 mil comentários marcando o Alexandre. Aí o Alexandre conseguiu, achou assim, caiu nas mãos do Alexandre. Fotos, inúmeras fotos, inúmeras ligações do Eduardo Bolsonaro com um argentino que fez a live. E aí o Alexandre mandou os seus assessores produzirem lá relatórios. Os caras são ali amigos. E ordenou a abertura de uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro no inquérito das fake news. Ou seja, fez o trabalho dele muito bem feito, da maneira que nós pedimos. A gente não ficava sabendo porque não tinha resposta na época. Mas hoje a gente sabe que, olha, dava certinho marcar o Alexandre de Moraes que chegava as coisas. E ele abria a investigação e tá pra pegar aí os bandidos. O Eduardo Bolsonaro ficou em pânico. Os bolsonaristas tiveram uma reunião de emergência na Câmara dos Deputados. Eu achei que eles iam chegar no plenário e só falar de Folha de São Paulo, só falar de Glenn Greenwald, que eles chamavam antigamente de Verdivaldo. Eles criaram o pavão misterioso pra inventar mentiras contra o Glenn. Agora ele é o ídolo dos bolsonaristas. Não. Eles foram lá atacar o delegado da Polícia Federal. Por quê? Porque a conclusão aí do bolsonarismo é que a Polícia Federal vai pedir a prisão do Eduardo Bolsonaro. Provavelmente ele não será preso por aquilo que eu falo sempre. Pra prender hoje um parlamentar, uma excelência é pior que um pacto. Que tem que prender, aí depois tem uma votação pra ver se continua preso. Vem o centrão e fala, não, a gente vai mandar um recado pro STF. Eles estão interferindo aqui. Prender bandido é interferir. Vamos mandar soltar, quase soltar o mandante do caso Marielle. Lembre disso. Bandidão da pior espécie quase foi solto. Assassino. Então imagina o Eduardo Bolsonaro. Mas a Polícia Federal vai indiciar o Eduardo Bolsonaro aí. Isso já se sabe nas próximas semanas. E deve pedir aí várias medidas restritivas contra ele. E o Alexandre de Moraes prontamente vai fazer. Porque agora é o rebote. Você chuta a bola com toda a força perto da parede. Vai bater na parede e vai voltar. Capaz de machucar quando volta. Eles chutarem aí com toda a força no Alexandre de Moraes. Tem agora o ricocheteio. Essa bala aí. E vai pegar neles direto. Foi um tiro pela culatra muito grande que deu aí a família Bolsonaro e o bolsonarismo. Como eu falei aqui no vídeo passado. Foi confirmado que foi o Tarcísio quem conseguiu isso. Também foi um tiro pela culatra do Tarcísio. O Tarcísio tava tentando articular com o Alexandre algum tipo de anistia pro Bolsonaro. Aí ele vai lá e faz isso. Vai pegar mal, hein, Tarcísio. Vai pegar muito, muito mal. O Eduardo Bolsonaro foi em pânico na tribuna do Congresso Nacional. Primeiro não foi ele. Primeiro foi um outro. Que é o Cabo Gilberto Silva. Xingar o delegado da Polícia Federal que é responsável pela investigação aí do inquérito da tentativa de golpe e do inquérito das milícias digitais. Se tivesse sendo cozinhado aí um acordo de anistia e tudo mais, de livrar o Bolsonaro, você acha que ele estaria xingando o deputado, o delegado da Polícia Federal que vai prendê-lo? Comenta aí, plantonista, sim ou não? Eu, Tiago, aqui minha opinião, eu acho difícil você xingar o delegado, sendo que tá pra ter um acordo, uma coisa assim. Pô, pra que que eu vou ficar xingando pior? Começou o Cabo, vai, vou mostrar o Cabo. Olha só, isso aí que ele falou já dá processo, né? Isso aí que ele falou já dá processo. Mas tá. Aí piora quando chegou o Eduardo. Eduardo Bolsonaro, ele mostra a foto do delegado. Quando ele mostra a foto, eu sei, e você sabe, que seu apito de cachorro, ele tá querendo que façam violência contra o delegado, ele tá querendo que matem o delegado, que cuspam no delegado quando ele for num restaurante, que agridam o delegado quando ele estiver em algum lugar. É mais difícil fazer isso com um delegado da Polícia Federal do que com um parlamentar ou com outros aí que o bolsonarismo faz. Mas se eles fazem até com o Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo, fazem com o Barroso, por que não também com um delegado da PF? A diferença é que o delegado da PF dá voz de prisão e prende o cara na hora. Mas mesmo assim, pode acontecer. O delegado sai do Brasil, vai pro exterior, imagina, acontece igual lá uma família que se achou no direito de agredir o Alexandre de Moraes. Aí tá lá. Essas coisas, por poder e por dinheiro, merecem ser chamadas de putinha do Alexandre de Moraes. Putinha do Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado, senhor. O cara tá literalmente apenas fazendo o trabalho dele, o delegado, senhor. Que é o quê? Ir atrás dessa corda. E aí, e é isso aí que acontece. Aí o Eduardo Bolsonaro fez post na rede social dele com... O print aqui tá cobrindo a foto. Como ele me bloqueou, eu tenho que pegar o print que outra pessoa tirou, né? Que no caso foi o medo e delírio em Brasília que tirou o print. Aí, olha só. Alexandre de Moraes... Quem quiser ler, falta pra ler aqui, ó. Alexandre de Moraes dobrou a aposta? Polícia Federal está na rua para intimidar quem a critica. Ao que parece, todos os alvos da Polícia Federal de Moraes hoje têm algo em comum. Postaram a foto do delegado Fábio Schor, que cumpre as ordens de Moraes. Na democracia relativa não se pode criticar servidor público? Aí ele fala isso aqui, só que tem um negócio, né? Eles começaram a publicar a foto aí do delegado bem depois que teve operação. E teve operação contra o Oswaldo Eustáquio, que tá foragido no exterior. E contra o Alain dos Santos. E contra o Ed Raposo, que é um blogueiro aí, bolsonarista também. Todos aí sofreram busca e apreensão. No caso, não foram presos porque estão fora do Brasil, dois deles, né? E aí, teve busca e apreensão na casa do Oswaldo Eustáquio. O Oswaldo Eustáquio usa a filha dele, que se diz aí jornalista, tem 15 anos de idade, pra cometer crimes no lugar dele. Como ela tem 15 anos, ela não vai presa ainda. Já já a menina faz 18 e vai direto pra colmeia, que vai ser presa. Isso que ele tá fazendo, é o futuro que ele tá fazendo aí pra própria filha. Coisa, né? A filha vai acabar presa por causa dele. Aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo passaram a fazer ataques aí coordenados contra o delegado Schor. O que eles querem é intimidar o delegado pra ver se eles não vão presos, olha. Lembra que eu falei aqui essa semana? Eu falei, olha, estamos entrando aí na reta final pra prisão dessa bandidagem. Principalmente do chefão da quadrilha, que como não é deputado, não tem foro privilegiado, que é o Jair, vai acabar preso. Vai ser o primeiro a rodar. E aí, o que acontece? Eu falei, olha, eles tinham um plano B. O plano B era o quê? Era o Donald Trump ganhar a eleição. O que acontece é que a Kamala Harris virou nas pesquisas. Ela começou bem nas pesquisas, aí caiu na semana seguinte, aí depois subiu. Ela fez vários eventos aí de campanha, viralizaram muito nas redes sociais, talvez isso aí tenha feito ela virar nos estados-chave. E aí, até nas bolsas de aposta também virou. Mais gente tá apostando que ela vai ganhar a eleição. E ó, eu vou falar, essas bolsas de aposta, uma coisa que não faz é perder dinheiro. Se elas tão dizendo que quem ganha é a Kamala, é porque dificilmente aí o Trump vira essa, ainda mais que o Trump está em queda. Aí, o que acontece? Bateu o desespero completamente. Eles perceberam, pô, se der tudo errado, e a gente acaba preso, não vai ter pressão lá dos Estados Unidos, que é o único país que pode exercer alguma pressão sobre o Brasil e que tem os meios pra fazer isso. Não vai ter essa pressão pra soltar a gente. Não vai ter essa pressão, talvez, pra evitar aí que coisas piores. Coisas piores aí no caso, vamos supor que não sejam presos, mas sejam tornados inelegíveis, inelegíveis, aí vai ter operação atrás de operação, aí vão sofrer muito e serem presos daqui 4, 5, 6 anos. Não vai ter lá o Trump. E essa é a última eleição que o Trump vai disputar, porque ele já tem 78 anos, ele mesmo falou que, ó, o Biden tinha 80, tava velho demais. Imagina ele com 82 na próxima. Parece 79, imagina ele com 83 na próxima. Aqueles, pô, tendo perdido já, duas seguidas. Fica difícil. E o acordo do bolsonarismo é com o Trump, não é com os outros líderes aí da extrema direita dos Estados Unidos, que tem agendas próprias e não tem a agenda ali da extrema direita mundial. Tanto é que a extrema direita elege o Trump e não quer nem saber dos outros. Então, tá ruim aí, bem ruim o panorama pra família Bolsonaro, mas muito ruim. Eles perceberam que eles vão presos e foram pro tudo ou nada. Nessa, usaram aí a polícia do Tarcísio, que prendeu. Aí, usaram também o fato do cara ser um perfeito, de um imbecil completo, prendeu o Taliaferro, que era o assessor do assessor do Aletino de Moraes. Ele era chefe da assessoria, ele tinha um cargo enorme, que tinha a palavra assessor duas vezes no cargo dele, lá no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, o Taliaferro, num belo dia, aliás, num péssimo dia, chegou em casa descontrolado. Eu sei muito bem o que quer ter um pai que chega em casa descontrolado quebrando tudo. Chegou em casa descontrolado quebrando tudo. E aí, foi lá, bateu na esposa, tirou a arma, ameaçou lá matar a esposa e talvez os filhos e filhas depois. E atirou dentro da casa. A esposa chamou a polícia e ele foi preso. Ou seja, se esse cara não fosse um lixo humano, nada disso teria acontecido. Mas é um lixo humano. E eu vou falar o que eu entendo de lixo humano que já tive na minha família. E olha, geralmente esses lixos humanos, fora da convivência da família, que é um terror, o cara é a melhor pessoa do mundo e ninguém desconfia. É o cara mais gente boa do mundo e todo mundo... E aí, se alguém contar, vão falar, não, isso é mentira. Não tem como. Esse cara aqui, esse cara, ele é a mais firmeza de todos. Não tem como esse cara ser uma pessoa agressiva dentro de casa. Uma pessoa completamente descontrolada e louca. E é isso. O Taliaferro foi lá, fez isso, acabou preso. Quando ele foi preso, o que aconteceu? A polícia do Tarcísio pegou o celular dele. E agora está comprovado por documentos que a polícia do Tarcísio, sem necessidade alguma, porque não era um crime que envolvia ter que pegar o celular, a polícia pegou. Peço sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou.